Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, agradecer a sua presença e sendo a primeira vez nesta Comissão, também uma salvação por isso, primeira vez nestas funções. O Sr. Secretário de Estado já vinha a esta Comissão em funções anteriores, mas nestas funções a primeira vez que está aqui presente, também cumprimentá-la pela transparência e clareza da sua apresentação. Como bem disse, Sr. Secretário de Estado, o plano de recuperação e resiliência tem uma importância crucial para a nossa economia em conjunto com os outros fundos comunitários, nomeadamente com o Romano Centro-Portual 2020, com o Portual 2030 e representa-se 16,6 mil milhões de euros de financiamento e como bem disse, 10% desse valor será majorado muito brevemente. Isso é o ponto prévio que é importante relembrar o que estamos a debater. depois, uma primeira questão que lhe gostava de fazer, é se quando vemos, por exemplo, a questão dos atrasos, o debate sobre os atrasos, se isso não é normal também em qualquer processo de financiamento, é haver uma fase inicial em que não há execução ainda, porque estamos a um processo de candidaturas e depois é que temos esse ponto em que já está com mais execução. Isso é o normal em todos os processos e também nos outros países. Depois, quando muitas vezes é referido a questão das empresas, sublinhar que, o que já foi aqui referido pelo Sr. Secretário de Estado, que o nosso PRR tem uma percentagem superior à média europeia para empresas e estamos a falar só dos valores diretos de 4,6 mil milhões de euros, além dos valores indiretos aonde também as empresas estão colocadas. Porque naturalmente, quando estamos a falar de investimento público num conjunto de matérias, acabamos também por estar a beneficiar o investimento privado, seja a nível de infraestrutura, seja a nível de construção de centros de saúde, seja a nível de educação, estamos também a beneficiar o investimento privado. Indo ao ponto do requerimento do Partido Social Democrata, a primeira questão que gostaria de fazer, para acabar de vez com algumas confusões que são a que se colocadas, é se existe alguma possibilidade do Governo ter alguma intervenção nestas decisões. Porque a sua chamada num contexto desta polémica, é importante também termos esta noção. Se da parte do Sr. Setério de Estado, mas também do próprio Governo, nós sabemos que o Sr. Setério de Estado nem sequer tutela o Banco de Fomento, mas, indo um pouco além disso, se o Governo tem alguma possibilidade de mexer diretamente quais são as empresas que são aprovadas ou não aprovadas. Depois estamos a falar de um valor que está no Banco de Fomento de cerca de 1,3 mil milhões de euros, e esse valor é muito significativo, naturalmente, é significativo para as empresas. Este apoio concreto que estamos aqui a debater obrigava as empresas a terem uma redução de capital, além de ter um conjunto de critérios, naturalmente, de compliance, de risco, que foram aqui colocados, percebendo nós, que o Sr. Setério de Estado não tem interferência direta nesses critérios, eles já foram explicados e explicitados na audição anterior, e parece-nos a nós, do Governo do Partido Socialista, que esses critérios de compliance e esses critérios de risco estavam colocados de forma correta. E não temos razão para duvidar que não estavam, porque aí teríamos outro tipo de debates, e não este debate nesta casa. Depois, questionar se o facto do Banco de Fomento ter também, naturalmente sendo tutela, ou do Ministério da Economia e do Mar, mas tendo também a regulação do Banco de Portugal, não coloca aqui também outros critérios de compliance, outros critérios de garantia, também que não permitem nunca a intervenção direta do Estado e do Governo nas suas tomadas de decisões. Isso também restaria de questionar o Sr. Secretário de Estado. Depois, muito bem, o Sr. Secretário de Estado falou da questão dos prazos, e do Podido Português e de outros países europeus, do prolongamento da questão dos prazos do PRR, e para nós essa é uma questão crucial. No contexto do plano de recuperação e resiliência foi em resposta à pandemia, também em resposta às dificuldades das nossas empresas, às dificuldades das nossas famílias, e da necessidade de uma resposta económica a esse desafio. Naturalmente que a questão do conflito no leste europeu, também a questão das cadeias de distribuição de estarem com cada vez mais dificuldade, coloca dificuldade nas matérias-primas e coloca também um aumento de preços que torna difícil alguma da execução tal como ela está colocada. Por isso, sublinhar esta questão aqui colocada, porque para nós é importante que o valor seja executado, mas seja executado com, claro, ganhos para o país e também com a majoração económica, com os efeitos multiplicadores que o plano de recuperação e resiliência tem para o nosso país. Por isso, questionar também, a nível das empresas, se acredita, o Banco de Fomento há pouco, a Sra. Presidente do Banco de Fomento falou, quer dizer, vamos ter novidades sobre outros assuntos, se acredita também que a execução na área das empresas, também nestes 1.300 milhões de euros vai aumentar e também quais são os dados que têm sobre essa matéria. Depois, importa aqui clarificar uma matéria, segundo a intervenção do Sr. Estado de Estado, muito ouvimos falar que este apoio significava 50% do valor global e o Sr. Estado de Estado vem dizer que este montante representava apenas 10% da dotação do aviso e 3% da dotação total. questionar porquê é que tem existido esta confusão também sobre estes valores, porque tem sido muito referido e mesmo na intervenção anterior, no debate anterior, foi muito debatida a questão dos 50% e o Sr. Estado de Estado apresenta que apenas representa 10% da dotação total do aviso e 3% da dotação total. É importante também termos dados para percebermos porquê é que existem aqui alguns dados diferenciados. Por isso, e terminava esta intervenção, dizendo que para nós, o Grupo Mundial do Partido Socialista, a transparência nestes atos e também nestes fundos comunitários é crucial e não podemos, colocando notícias e colocando debates sobre estes assuntos, colocar em causa também aquela que é a execução do programa e temos que dar também transparência e temos que dar segurança a todos os agentes quando fazem este tipo de candidatos. Muito obrigada.